Batatinha frita, um, dois, três. Round six, ou round seis, como você preferir chamar, na redação do Enem. Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou Shai, profe de português de redação aqui da Redação Online. E pra você que já nos segue aqui nas redes sociais, no YouTube, que nos acompanha, sabe que sempre tem uma temática nova sobre redação. E a série do momento é round six. Eu chamo round six, né? Diz como vocês chamam aí pra mim. E muita coisa massa nessa série que a gente consegue abordar dentro da nossa redação do Enem. Aproveita que você tá aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui pra gente chegar junto, o quê? Naquele nosso trato, que é a nossa nota mil na redação do Enem. E hoje, round six. E aí, você já assistiu a série? Pra você que tá me assistindo aqui, você já assistiu a série round six? Nesta semana, ela ficou em primeiro lugar na Netflix. É uma série mais assistida. Pra te contextualizar, caso você não tenha assistido, ou você que já assistiu, resumidamente, a gente tem o quê? Um grupo de pessoas, né? Que tem Ns, problemas sociais, envolvimento com drogas, envolvimento com tráfico, dívidas, tá? Então, seres humanos ali que estavam, digamos, um pouco à margem do que é correto e se espera dentro da sociedade. Essa galera foi colocada, tá? Em um local para um jogo que vale dinheiro, muito dinheiro, milhões, tá? O que que acontece? Esse jogo, ele vai eliminando os candidatos. Só que essa eliminação, ela é uma eliminação que acontece com a morte, tá? E o primeiro momento, o primeiro grande impacto, assim, da série é quando eles têm uma brincadeira, como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde, que é o Batatinha Frita 1, 2, 3. E todos os jogadores que se moverem, eles são numerados, né? Eles têm um número. Acabam sendo eliminados. E essa eliminação é a morte. Então, até os candidatos ali, os jogadores, são feios de surpresa. E a série vai decorrendo. São sempre jogos infantis, o esconde-esconde, o Batatinha Frita 1, 2, 3. Jogo de bolinha de gude. Jogo de você pegar um biscoito e ter que arrumar certinho, quebrar ele certinho, sem errar uma determinada forma geométrica. Um guarda-chuva, um coração, uma estrela redondo, uma rodinha. Então, tudo isso faz com que o candidato passe para a próxima fase ou ele seja eliminado. E a eliminação ali é com a morte, tá? Esse é o enredo geral. E dentro do Round 6, a gente tem as duas primeiras grandes temáticas, tá? Que é a meritocracia, você conseguir as coisas por méritos próprios. E esses são os privilégios, que são as pessoas que te colocam lá, tá? Que detentam o poder. Aí, a gente consegue até fazer uma indicação junto com o Poço. Para quem assistiu o Poço, lembra que eram também várias pessoas que se inscreviam, que entravam num programa, que tinham um histórico aí de problemas sociais para participar desse teste social. Que não deixa de ser um teste social Round 6. E o que eu percebo, o que eu percebi durante toda a série, né? É que a união do povo faria os problemas serem resolvidos, tá? A união do povo faria os problemas serem resolvidos. Então, quando a gente fala da questão de batatinha frita 1, 2, 3, e que eles não poderiam se mexer, eles saem desesperados querendo cair fora da brincadeira. Quando eles poderiam se unir e todos conseguirem manter o movimento e chegar na linha final. Mesma coisa quando a gente tem aquela parte em que eles têm que atravessar um corredor, né? Uma passarela toda de vidro. Que tem uma pessoa especialista em vidro que poderia ter salvado todo mundo. Mas não, deixa que as outras pessoas se ferrem porque eu vou defender só o meu. Então, eu acho que eu faço um paralelo, assim como o Poço, a questão, primeiramente, dos méritos. Você chega lá pelos seus méritos, mas você precisa da ajuda do povo para chegar ao seu mérito. A questão da união, porque se os jogadores se unissem, eles conseguiriam, né? Chegar na reta final e todos ganhariam. Mas eles preferem matar-se uns aos outros do que chegar junto e dividir o dinheiro. A gente pode abordar uma questão social, tá? E toda uma questão da divisão de bens que existe hoje nos países, a questão do socialismo, de que as pessoas deveriam fazer juntas para conseguir ter essa divisão de capital. Porém, a gente tem os que querem largar na frente e não ter essa divisão de bens. E junto, a gente entra com a questão dos privilégios, né? Ou seja, você tem uma elite privilegiada que está assistindo esses jogos como uma forma de diversão. Por quê? Para comparar com programas aqui brasileiros, né? Onde você coloca pessoas com renda baixa, pessoas com problemas sociais. Vamos pegar programas da Caldeirão do Hulk, que pega pessoas com N problemas sociais e faz toda uma mídia em cima dessas pessoas para quê? Para vender o programa, né? Alguns outros programas, Celso Portioli, vários programas da Rede Record, por exemplo, Rodrigo Faro, que pegam pessoas com problemas sociais, vendem a sua história, né? Fazem todo um circo, fazem toda uma exibição da história dessas pessoas, da dificuldade que elas passam. Para quê? Porque isso vende. Isso dá audiência. A audiência gera vendas, né? Então, a gente já vem, tanto no Brasil como em outros países, e é uma série coreana, mostrando o circo e o espetáculo que existe quando você coloca pessoas com dificuldade, principalmente valendo dinheiro. E, além disso, a gente pode pensar também aí na questão dessa corrida pelo dinheiro, né? Você coloca pessoas em um círculo, fechadas, e oferece dinheiro. Então, elas vão se matar pelo dinheiro. Então, o que vale não é mais a união, a divisão, o ser sociável, tá? Ou o ser correto. O que vale é o dinheiro. Então, a série vem trazendo todo... Ela acho que ela vem mostrando aí tudo o que tem de ruim dentro de uma sociedade. E nada mais é do que uma denúncia, né? De uma sociedade que a gente tem escravocrata ainda socialista. Porque são os problemas sociais que fazem com que outras pessoas usem isso de espetáculo. E o último ponto que a gente pode pensar é a questão do lucro a todo custo. Então, custa a vida, vira espetáculo, as pessoas se matam, perdem a nossa essência social, perdem o viver em equipe, perdem o viver em bando. Não existe mais isso. O importante é o objetivo final do dinheiro. Então, fica aí. Problemas. Tudo que fala sobre questão social, sobre ajuda, sobre permanência de preconceito, sobre estigmas, a gente consegue fazer aí uma alusão com o Round 6, que é um sucesso. E se você tiver outro tema que você lembrar que pode se encaixar, comenta aqui também quais são as suas perspectivas para usar Round 6 na redação do Enem. Não esqueçam que a nossa plataforma está aqui para corrigir a sua redação. Então, se você quer mandar bem nessa reta final aí de ano, de 2021 e de Enem, manda a sua redação para a gente, participa do nosso programa de monitorias, as nossas correções de redação. Nossa correção de redação, ela é uma correção justíssima, igual à banca do Enem. Ela é corrigida para que você treine como se fosse o corretor do Enem, realmente olhando a sua redação. Eu te aguardo na próxima aula. Um beijo.